Puz Chucky, ficou sabendo que você tá estouradão na internet mano? É, só mais um noticiário Não, 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 não Tão falando que você tava aí no Discord expondo os cara aí mano Discord? Eu nem uso essa parada Olha aqui Eu quero! Eu sou boneca, assassino meu mano Não tenho canal e nem fico na net Única vez que vou pro YouTube é quando matou quem parou na manchete Lâmina na mão é muito afiada Especialista na arte do corte Eu tô achando que é papo furado Eu vi você dançando tiktok Que dançando tiktok Quem é que tá espalhando essas fitas? Única coisa que eu vou dançar É minha vaca rasgando suas trempas Esse papai aí começou a me irritar Explica direito, fala quem é que eu vou cazar É, Chucky Falaram que você fez um vídeo e lutinou esses manas, Chucky Que manipulou todo mundo e agora tá sendo cobrado, Chucky Que apagou o vídeo de editor e depois postou o mesmo vídeo, Chucky Explica essa história, Chucky Ok Eu não preciso reload ninguém Nova cadáver pronta pra casar Não fico entrando em call no discote Vou visualmente pra esfaquear Tua cara a tape, ela é toda rasgada Ando trajado em vermelho e azul E se a parada fica muito feia Uso a magia do puro futuro Pus, sou verdadeiro, Chucky Só posso o lado mau Quando eu pego a minha face Com ela eu faço pau A internet tá maluca gritando o nome do Chucky Pus, pus, Chucky Pus, pus, Chucky E digo mais, se você não parar com esse papo eu vou te deixar mu Mas o que fazer se você tá famoso e todo mundo agora só fala de tu? Cê era assassino, eu tô ligado Mas agora eu já tô duvidando Com base em quem você tá me acusando? Com base no vídeo aqui desse vídeo Uh, 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 uh Esse é o movimento da facada nem pode se mover Yeah, yeah, yeah Não ficou de favor doce eu vou direto lá só pra resolver Conversa fiada de posta e reposta Jack mortal quando morre retorna Sabe se eu digo que vai ser castigo Um dia comigo eu mando pra cova Se tá confundindo ou se alguém me ataca Eu nem deixo vivo pra contar vitória Se nem usa a internet como grave vídeo Esse mano aí tá manchando uma história É maluco, maluca Se me atacar não vai sair inteiro Acho que tem um impostor Eu sou o Chucky verdadeiro Eu sou o verdadeiro Chucky Só posso o lado mau Quando eu pego a minha face Com ela eu faço vial A internet tá maluca Gritando o nome do Chucky Puts Puts Chucky Puts Puts Chucky Eu sou o verdadeiro Chucky Só posso o lado mau Quando eu pego a minha face Com ela eu faço vial A internet tá maluca Pra gritar no nome do Chucky Puts Puts Chucky Puts Puts Chucky Puts Chucky foi mal mano Eu tava confundindo você Acabou de sair outro vídeo aqui ó Puts Maluca 2 Achei que tava falando de você mano Mas não é de você não Acabei confundindo foi mal Eu avisei que eu não uso internet Que era algum impostor Seu maldito Foi mal mesmo mano Puts Puts Chucky Puts Chucky Puts Chucky Puts Chucky